Eu, há bastante tempo, gravo vídeos sobre as favelas que existem em Votorantim. Favelas é o nome mais adequado, mas elas são comumente chamadas de áreas verdes. E isso depõe contra a cidade a existência dessas favelas, porque elas são, por excelência, desrespeitadoras dos regramentos municipais. Eu acompanhei a evolução da favela chamada do Palmeirinha, até que, por sorte, os seus ocupantes foram transferidos para um conjunto habitacional. E, depois de algum tempo, eu estive lá de novo, depois de vários anos, na mesma favela, para ver como é que tinha ficado, e acabei encontrando uma favela maior ainda. Pois bem, faz algum tempo eu solicitei da prefeitura que informasse o endereço de todas as ocupações irregulares existentes na cidade, que seriam as favelas, e pedi para cada uma delas a informação do que estava sendo feito para enfrentar o problema. Há uns dois dias, eu recebi a resposta da prefeitura, se ligando a dar-me as informações. Alegando como justificativa um decreto federal e um decreto municipal. Eu duvido que um decreto federal e um decreto municipal tenham o poder de isentar a prefeitura da obrigação de fornecer informações sobre um assunto tão trivial. Eu estou renovando o pedido à prefeitura de Votorantim. Até a próxima!